Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Grandes Diplomatas Brasileiros. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje, como vocês já podem ver, temos a alegria e a honra de receber aqui um grande nome, um grande intelectual e também um grande diplomata que o Brasil tem, embaixador Rubens Recupero, foi ministro de Estado, serviu em importantes postos da carreira, eu vou, inclusive, me abster de fazer essa apresentação, porque eu vou deixar ele próprio falar. Antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade, como sempre, muito generoso, embaixador Recupero, seja bem-vindo e que bom, que bom nós termos pessoas como o senhor vivendo no Brasil de 2021. Eu queria aproveitar e já emendar a primeira pergunta, né, deixar o senhor à vontade para dar as boas-vindas e também contar um pouquinho para quem talvez não tenha tanta familiaridade com a biografia do senhor, sobre as suas origens, a sua formação acadêmica, como o senhor ingressou na carreira diplomática, fazer um voo panorâmico pelos principais cargos. Antes de tudo, essa também é uma oportunidade, né, de relembrar e homenagear figuras que tanto contribuíram para o Brasil, como é o caso do senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda, a todos e todas que tiveram interesse por esse vídeo. Eu cumprimento, saúdo. Eu gosto muito do curso Sapiense, já estive lá pessoalmente, né, conversando com os estudantes. Portanto, é um prazer para mim estimular aqueles que se preparam para a carreira diplomática. Eu só queria dizer de início, viu, que o adjetivo grandes diplomatas é sempre duvidoso, né? Grande para mim é o Rio Branco, é o Nabuco, é o Oswaldo Aranha, é o Santiago Dantas. A gente deve reservar esses adjetivos apenas para aqueles que, de fato, se destacaram na história, né? Eu sou diplomata, enfim, tive uma carreira com alguma visibilidade, né? Mas não me atreveria a me colocar nem de longe numa situação parecida a esses que eu admiro muito, né? Mas deixa eu lhe dizer um pouco sobre as minhas origens. Eu sei que os alunos que se preparam ao Rio Branco hoje são de origens muito diversas, né? E, no meu caso, acho que também ajuda a compreender por que isso se tornou mais comum hoje em dia, sabe? Eu fiz meu exame de ingresso há mais de 60 anos atrás. Portanto, é um período considerável, né? Basta que vocês saibam que um dos meus examinadores em cultura geral foi o João Guimarães Rosa, que, naquela época, tinha acabado de publicar o Grande Sertão Veredas, apenas dois anos antes, né? Então, vocês veem que faz um longo tempo. E eu não era o candidato típico, ao contrário, eu era um candidato pouco habitual, porque eu vinha de São Paulo, naquele tempo era muito pouco frequente, quase todos os candidatos, ou eram do Rio, tinham nascido no Rio, ou mesmo que fossem de outros estados, já estavam lá há algum tempo, as famílias estavam radicadas, ou tinham ido para se preparar. Era muito raro ter alguém que viesse efetivamente para fazer o exame e depois voltava, né? Eu era um dos raros. E, além do mais, eu vinha de uma origem que não era comum. Eu sou de origem italiana, nasci no bairro do Brás, no coração do Brás, numa época em que o Brás ainda era maciçamente povoado por estrangeiros. Hoje o Brás, como vocês sabem, é irreconhecível, né? É uma área a mais de comércio de roupas e mudou muito. Mas eu nasci em 1937, portanto, muito próximo ainda daquele apogeu da imigração italiana em São Paulo. E eu sou descendente de italianos por todos os lados, e, portanto, tive uma origem muito pouco habitual. Havia pouquíssimos diplomatas na época que tinham nomes com sonoridade estrangeira, né? Muitos eram até de famílias e diplomatas, né? Isso foi até um obstáculo, não no sentido de que fosse um obstáculo real, mas as pessoas me diziam, né? Em São Paulo, que não se conhecia muito, né? Diziam, não, você não deve nem tentar, porque com a sua origem você não tem amizades, né? Não conhece ninguém lá, é apenas um lugar em que se entra quase que por direito de família, né? E ainda mais com origem estrangeira. Então, o que eu quero dizer a vocês é que já naquele tempo isso não era verdade, né? Não sei se em algum momento foi, talvez tenha sido, no começo do século XX, né? Quando as pessoas eram escolhidas por cooptação, né? Uma das boas surpresas que eu tive quando eu fiz o exame foi justamente a isenção do exame, né? O exame era feito de uma maneira que era impossível saber quem é que estava respondendo àquela prova, né? E eu logo vi que era o exame muito melhor do que o vestibular de São Paulo. Em São Paulo, naquela época, os vestibulares eram por faculdade, né? Não havia unificação. Mas já assim, né? Havia um número grande de candidatos, né? E não se dava nenhuma atenção pessoal, né? Eu fiquei encantado no Rio, porque o meu primeiro exame, sabe? Eu até contei isso num texto que, se vocês tiverem curiosidade, a Fernanda depois pode mandar a vocês, que chama Guimarães Rosa, examinador de cultura. É um texto em que eu conto o meu exame, mas conto, sobretudo, o exame do Rosa, porque o Rosa fez exame em 1934, numa época que não existia o Rio Branco, eram concursos que se organizavam. E eu conto muito o concurso dele com base nos testemunhos que ficaram, né? Mas, nesse relato, eu começo dizendo que a primeira prova eliminatória, que praticamente eliminou quase todos, né? Nós ficamos apenas um grupo muito pequeno, né? Foi a de português, escrita. E foi na biblioteca do Itamaraty, que estava com as portas abertas. Era um sábado, um sábado de manhã, de setembro, né? Você via, avistava os cisnes, né? Que deslizavam no espelho d'água, né? Com as portas da biblioteca abertas. Era um cenário lindíssimo, né? Porque a biblioteca é muito bonita, né? O salão nobre, né? Tinha mesinhas separadas, havia jovens diplomatas que nos recebiam, e nos tratavam quase como já colegas, né? Com um calor, né? Que no vestibular aqui não havia, né? O vestibular era anônimo. E eu fiquei encantado que, num certo momento, inclusive, entraram contínuos de uniforme branco, que era o uniforme do Rio de Janeiro, com botões dourados, né? Elegantíssimos, né? Todos servindo um cafezinho em xícaras, com as armas da república, né? Eu achei aquilo uma coisa extraordinária, né? Quem estava acostumado ao vestibular da USP, que você era tratado assim como um qualquer, né? Então, como eu digo nesse meu texto, foi um amor à primeira vista, né? Que nunca mais se desmentiu, né? Porque é uma instituição muito singular, né? Então, isso só para dizer a entrada, eu fui aprovado, apesar de que eu não esperava, né? Tive até o resultado acima do que eu imaginava, né? Fiz o curso, né? Eu, quando comecei a trabalhar, nessa época o Juscelino ainda era o presidente, né? Eu terminei em 60, comecei a trabalhar no começo de 61, ainda antes da transferência do poder ao Jânio Quadros, né? E depois eu tive muitos episódios, né? Logo no começo, eu me voluntariei para ir para Brasília, porque Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Havia muito pouca gente, era uma cidade pioneira, ninguém ia para lá, né? Sobretudo o pessoal do Rio não queria ir de jeito nenhum, né? E como era preciso, por causa do Jânio Quadros, ter um pequeno grupo que atendesse, porque ele tinha muito interesse pela política externa, né? E não gostava de esperar, né? Então, criou-se uma subchefia do gabinete. E quem ia para lá tinha uma opção de vantagens, né? Tinha, na época, todo mundo, né? Não só os diplomatas. Havia, na época, o que se chamava dobradinha. Em Brasília, pagava-se uma espécie de gratificação para morar em Brasília. Dobrava o seu salário, porque o salário era muito baixo, né? E ainda te dava um apartamento de três quartos, mobiliado, né? Enfim, tinha muitas vantagens. Eu, como não era do Rio, morava num apartamento de quarto e sala, dividido com outro, né? Com uma vida muito difícil. Eu queria já me casar, eu estava noivo nessa época, né? No Rio de Janeiro, eu não tinha a menor chance. Então, eu fui para Brasília, né? Todo mundo até ficou com piedade, me disse, você está enterrando a sua carreira, porque você está aqui na melhor divisão do Itamaraty, que era a divisão política, né? Você vai lá para o sertão, ninguém mais sabe quem você é. E, na verdade, foi o contrário, certo? Porque lá eu tive contato direto com os ministros. Primeiro, Afonso Arinos, que foi meu chefe. Depois, Santiago Dantas. Conheci os presidentes, todos pessoalmente, né? Jânio, Jango. Cheguei a despachar com o Jango, né? Então, foi uma aventura muito diferente da maioria dos que tinham ficado no Rio de Janeiro, né? Agora, para encurtar, porque senão isso iria longe, Eu tive, nessa época, muitas aventuras. Eu fui o orador de turma, quando nós nos formamos, o Paranífero Jânio Quadros. Ele achou o meu discurso muito pessimista, porque eu falava muito no perigo do aniquilamento nuclear, que, naquele tempo, era um grande tema. Tanto assim que, um ano depois, houve a crise dos mísseis de Cuba, né? E ele até disse que eu tinha exagerado, só que eu costumo dizer, né? Que, menos de dois meses depois, ele renunciou. E eu estou aqui até agora, né? Portanto, eu não era tão pessimista como ele dizia, né? Mas, enfim, eu fui, tive lá muitas aventuras em Brasília nessa época, depois servi em Viena, em Buenos Aires e Quito. E aqui eu queria já dizer uma primeira coisa às futuras e os futuros diplomatas. A vocação de diplomata depende muito da paixão pelo outro, pelo diferente. Quem não tem curiosidade por outros povos e por outras culturas não deve escolher essa carreira, porque ela oferece uma situação de vida muito diferente da maioria das profissões. Eu costumo dizer que é como se eu fosse espírita, eu acreditasse que a pessoa tivesse várias encarnações, porque, conforme o país que você vai, você tem uma encarnação diferente. Eu, por exemplo, em Viena, eu tive uma alma vienense. Eu aprendi, estudei alemão, eu vivi a vida da cidade, era uma cidade de música extraordinária, ópera. Não tinha muita importância profissional, porque é um país distante para nós, mas era culturalmente deslumbrante, desde que você fizesse aquele esforço de se integrar. Depois eu fui para Buenos Aires, em que eu tive uma encarnação portenha. No começo até demorou para eu me adaptar, porque eu vinha quase como se eu fosse um austríaco. Cheguei lá, eu fiquei três anos em Viena. Eu escrevia em alemão e tudo. Então, eu cheguei em Buenos Aires. No começo, eu estranhei. Eu até me lembrei de uma história que um antropólogo francês conta, dos índios, em Ambiquara, que, quando eles mudavam de lugar, porque você sabe que os índios esgotam os recursos de caça e pesca e têm que ir para um outro lugar. Então, eles procuravam um lugar, andavam dias, dias e dias, até achar um outro lugar na floresta, onde eles iam fazer a aldeia. Mas a primeira coisa que eles faziam era armar as redes e se deitar durante dias. E aí o antropólogo perguntou o que vocês estão fazendo. diziam assim, não, estou esperando a alma chegar, porque o corpo chegou, mas a alma ficou lá atrás, ficou naquele lugar em que eu estava. Então, a vida diplomática é um pouco assim, você vai mudando e tem que esperar a alma chegar. Em cada lugar, você tem que ter uma alma nova, porque você tem que aprender a língua. Eu recomendo muito, é um erro grave não tentar aprender a língua. por mais difícil que ela seja, e mesmo que você saiba que não vai conseguir nunca dominar, se não fizer isso, você fica num gueto, você fica num gueto de diplomatas, da embaixada. Se você quiser ter contato com o povo, viver a vida do país, tem que fazer um esforço para aprender a língua, pelo menos para a comunicação básica. Não digo para fazer discurso, nada disso. E é preciso também ter aquela paixão pela cultura de cada povo. Eu vou dizer a você, por exemplo, eu tive muitos postos brilhantes na minha vida. Eu estive em Viena, estive em Buenos Aires, estive em Quito, duas vezes em Washington, fiquei muito tempo em Genebra, fui embaixador em Roma. Enfim, eu estive nas melhores capitais, quase. No entanto, talvez um dos postos que mais me marcou foi Quito, no Equador, que era um posto, na ocasião que eu fui, em 1969, eu cheguei lá em 1969, era uma espécie de Shangri-La nas montanhas, era difícil acesso, fora do mundo, mas uma cidade encantadora, quase a 3 mil metros de altura, com uma cultura local, com muita raiz indígena, extraordinária. Eu fui, Marisa e eu, fomos extraordinariamente felizes em Quito. E, no entanto, pela sabedoria convencional, eu deveria ter sido muito mais feliz em outros lugares. E, no entanto, em Quito foi onde eu me senti realmente um diplomata que fazia diferença. Então, é importante vocês terem isso em mente. O que enriquece a vida do diplomata é ele se embeber na cultura dos outros. É claro que você nunca vai conseguir inteiramente, é sempre parcial, mas você aí vai adquirindo várias almas. os romanos diziam, do poeta Enio, que ele tinha três almas, porque ele falava três línguas. Ele falava o osco, que era a língua dele, o grego e o latim. Então, cada língua que você fala é uma alma, é uma alma diferente, é a cultura que você adquire. Então, eu tive toda essa experiência, depois fui conselheiro em Washington. No Brasil, quando eu voltei, eu fui, na primeira vez que eu voltei, fui chefe da divisão cultural, eu trabalhei muito com problemas de difusão da cultura brasileira, que era um tema também que no Itamaraty as pessoas não davam muita importância, porque não tinha aquela importância para a carreira, para a promoção, como os temas políticos e econômicos. Mas um dos meus sucessores foi o Celso Amorim. Você vê que isso não prejudica a carreira de ninguém, nem a minha, nem a dele. E, depois, eu saí de novo, fui conselheiro em Washington, passei lá três anos. Quando voltei, fui chefe da divisão da Amazônia, que era da América Meridional, ajudei a negociar o Tratado de Cooperação Amazônica. fiquei dez anos em Brasília, de 77 a 87. Nesse período, eu acabei de pôr chefe do Departamento das Américas, que era politicamente o departamento mais importante do Itamaraty, que é toda a relação política, desde os Estados Unidos até a Argentina, incluindo todos os países. depois disso, em 1984, o Tancredo Neves, que ia ser candidato a presidente, ainda era o regime militar, me convidou para ser assessor dele em política externa, porque eu conhecia o Tancredo ligeiramente, porque, quando ele foi primeiro-ministro do governo parlamentar, em 1961, o ministro do exterior era o Santiago Dantas, do qual eu era oficial de gabinete. Eu era o elemento de ligação que levava os papéis, então conheci o doutor Tancredo, o chefe de gabinete dele, que era o sobrinho, Francisco Dornelles, e eles se lembraram de mim, pediram para que eu fosse assessor. Eu consultei o ministro, que era o guerreiro, e ele me disse, se você quiser, por sua conta e risco, que era na época do governo militar. E eu fiquei como assessor dele, como vocês sabem, ele foi eleito por eleição indireta em janeiro de 1985. E eu o acompanhei naquela famosa viagem pelo mundo, escrevi até um livro, que se chama Diário de Bordo, que é o diário que eu fiz durante a viagem, conta etapa por etapa. Quando nós voltamos, antes dele adoecer, ele deu indicações para eu ser nomeado subchefe especial da Casa Civil. Porque vocês sabem que, embora ele não tenha chegado a tomar posse, todo o ministério e todos os cargos da presidência foram escolhidos e indicados por ele. só que ele ficou doente, depois, você sabe, ficou 40 e poucos dias e morreu. Eu estava lá no Palácio, o Sarney era o vice-presidente, eu não o conhecia, vim a conhecê-lo naquele momento, ele quis que eu ficasse, eu fiquei, depois me tornei assessor especial dele, fiquei até 87, quando ele me nomeou embaixador em Genebra. Aí eu tive que enfrentar um desafio inteiramente novo para mim, que era o GAT. O que é curioso, eu lia todos os telegramas do Itamaraty, menos os do GAT, que eu achava muito chatos. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter que, de repente, mergulhar lá. E tive que estudar, peguei os livros de biblioteca, me preparei, acabei lá tendo muita sorte, porque eu fui eleito para todos os cargos do GAT, que é por eleição, é por escolha. Eu fui eleito presidente do Comitê de Desenvolvimento, presidente do Conselho de Representantes, que é o órgão que se reúne toda semana, depois fui presidente das partes contratantes, que era o órgão supremo do GAT, antes da OMC. De lá eu fui nomeado embaixador nos Estados Unidos, estive nos Estados Unidos pouco mais de dois anos, aí houve o impeachment do Collor, o Itamar me chamou, também não conhecia o Itamar, mas ele tinha ouvido falar a meu respeito, creio que por intermédio do José Sarney e de outros, ele quis primeiro que eu fosse ministro da Fazenda, logo no começo. Eu disse a ele que seria uma escolha equivocada e declinei. Ele fez que aceitou, passaram-se alguns meses, quando houve aquele episódio do massacre dos Yanomamis na fronteira, ele resolveu criar o Ministério da Amazônia. E como eu tinha tratado muito disso, ele me chamou. Aí o Ministério foi unificado com o Ministério do Meio Ambiente, eu fiquei durante algum tempo. Quando o Fernando Henrique deixou o Ministério da Fazenda para ser candidato a presidente, eu o substituí, o sucedi nesse posto. Foi na minha época que nós lançamos o Real, depois houve aquele episódio da parabólica, em que uma infelicidade verbal provocou uma crise. Eu saí, fui nomeado embaixador em Roma, quando eu estava lá, o Butros Gali me convidou para ser secretário-geral da UNCTAD, em Genebra, que é um órgão da ONU. E lá eu fiquei nove anos, dois mandatos, mais uma extensão, depois me aposentei, voltei, e desde então me dedico ao ensino, como eu já me dedicava antes, a minha vocação para a educação sempre esteve presente. Eu dei aula em tudo quanto é nível, desde que me entendo por gente. E, sobretudo, fui professor da Universidade de Brasília, do Instituto Rua Branco e depois da FAAP, em São Paulo, onde eu me encontro até hoje como diretor. Então, em resumo, é uma carreira diversificada, não é típica, porque é curioso que eu fui ministro duas vezes, mas não da pasta do assunto que eu conhecia melhor, que era a política internacional. Eu fui ministro de meio ambiente e fui ministro da fazenda, que é uma coisa que nunca me passou para a cabeça. Eu acho que sou o único caso na história, tanto do Brasil como que eu saiba, deve ser muito pouco frequente. que haja um ministro que tenha ido do meio ambiente para a fazenda, já é pouco usual, e ainda mais um diplomata que tenha sido ministro da fazenda. Então, não é uma carreira, digamos, que eu diria típica. E disso eu tiro só uma lição que eu quero deixar como conclusão dessa parte, que já ficou longa demais. Mas é impossível evitar, como diz o Marcos Azambuja, a medida que você fica velho, o currículo você cada vez tem mais currículo e menos vida. Menos vida. E é isso, o currículo estica. Mas a lição que eu tiro disso é que ninguém pode planejar a sua própria vida. Você pode se preparar da melhor maneira possível para os desafios que aparecem. mas às vezes as coisas são inesperadas. É aquilo que o Maquiavel dizia, na vida o príncipe, isso se aplica a todos, precisa de duas coisas. Ele falava em italiano, que são palavras parecidas com as nossas, mas de sentido diferente. Ele falava o príncipe precisa de virtu e de fortuna. Virtu não é só virtude no sentido de generosidade, de caráter. Virtu é força. Força, talento, conhecimento, é tudo que vocês podem imaginar como competência, competência de personalidade e de conhecimento. E fortuna é sorte. É sorte, porque se você tiver muita virtu e pouca fortuna, não adianta nada. e é claro que também é preciso saber aproveitar a sorte. Esse é mais ou menos o resumo da minha vida. Embaixador, ouvir o senhor é tão bom que a gente nem vê o tempo passar. Eu estava aqui estasiada com essa história toda, isso porque eu já tive o privilégio de ouvi-la outras vezes, mas é sempre uma lição diferente. Eu queria aproveitar que o senhor relatou alguns episódios, contou de algumas experiências, para deixá-la à vontade agora, para compartilhar algumas memórias que o senhor considera significativas. O senhor pode contar, de repente, alguns episódios que foram marcantes ou situações que foram desafiadoras, momentos que foram talvez pouco divulgados ou compartilhados, aquilo que o senhor entender que de seleção valeria a pena dividir com outras pessoas aqui nessa nossa conversa. Olha, eu vou dizer a você, viu, Fernanda, que é muito difícil escolher um ou outro episódio como resumindo uma carreira toda. Por isso, o que eu creio que seria mais útil para aqueles que me ouvem é dizer o seguinte, a vida de cada um de nós é, em parte, resultado do próprio esforço e, em parte, é o resultado dos encontros. aquilo que o Vinícius de Moraes dizia, aliás, eu o conheci bem e eu tenho episódios muito bons sobre ele, aquilo que o Vinícius dizia e que o Papa Francisco citou na sua última encíclica, que a vida é feita de encontros, embora haja tantos desencontros. É verdade, a vida é feita de encontros e são esses encontros que nos moldam, são as pessoas que nós conhecemos e que nos marcaram, que nos ensinaram, que nos serviram de modelos. Então, eu, quando penso nisso, há muitas pessoas que marcaram a minha vida. Eu estou até escrevendo um livro agora sobre isso, que é uma espécie de recordações dessas pessoas. Agora, em termos da diplomacia e da política externa, a pessoa que mais me marcou e o momento de formativo mais decisivo da minha vida foi o encontro com o ministro Santiago Dantas. Eu era muito jovem, eu tinha uns 24 anos de idade, terceiro secretário em Brasília, fui oficial de gabinete do Afonso Arinos, que era o ministro do Jânio Cuadros, que também era uma personalidade notável. Logo em seguida, quando houve a renúncia do Jânio, o Santiago Dantas me confirmou no gabinete, aquele gabinete que havia em Brasília, que era um pequeno grupo. e eu passei a ter esse privilégio de várias vezes de conviver com ele. E ele foi não só a pessoa mais inteligente que eu conheci, porque isso é dizer pouco. Na verdade, ele mesmo dizia que a inteligência não é uma virtude tão rara, ela é bastante espalhada, só que ele dizia, olha, o que é raro é a inteligência positiva, que é a inteligência que leva você a resolver problemas e tomar decisões. Porque existe um tipo de inteligência que permite apenas você ver os problemas, mas você não vê as soluções. Ele tinha essa qualidade, a razão, a luz da inteligência dele era tão poderosa que quando se discutia, por exemplo, a primeira vez que eu encontrei, eu nunca mais ia esquecer. Foi ainda no mês de setembro de 61, poucas semanas depois da renúncia do Gênio Quadros. O João Goulart tinha tomado posse depois de uma situação que quase levou o Brasil à guerra civil. Houve um compromisso à adoção do regime parlamentarista que retiraram muitos poderes do Goulart porque os militares e os setores mais conservadores achavam que o Goulart era muito radical e que, embora ele mesmo não fosse comunista, ele ia se deixar dominar pela influência que, naquela época, era muito forte da Revolução Cubana, ia levar o Brasil a uma situação de conflito. Uma noite foi a primeira vez que o pequeno grupo nosso do gabinete, eram três ou quatro pessoas, nos reunimos com o Santiago porque ele tinha ficado pernoitando em Brasília na casa do Maurigo Geovalente, que era o subchefe do gabinete, que foi aquele que foi casado com a Clarice Lispector, um grande diplomata, um homem também extraordinário, pela qual eu tenho a maior veneração. Nessa época, aliás, eu conheci a Clarice também, eu tenho muitas coisas interessantes a contar sobre elas, mas não vai ser possível hoje. Mas o Santiago, nessa noite, ouviu a todos e, depois de ouvi-la a todos, ele, em cerca de meia hora, de uma maneira luminosa, ele nos mostrou que nós estávamos numa situação quase sem saída, que o compromisso era frágil, nenhum dos dois lados tinha se conformado, ia continuar a ver uma luta do Goulart em recuperar os poderes, que isso ia fragilizar ainda mais a Constituição, ia impedir o combate à inflação, que estava começando a disparar, a inflação por seu lado ia atiçar os conflitos distributivos, que as pessoas iam ficar sem recursos para sobreviver, isso ia criar uma polarização e radicalização na sociedade brasileira, ia levar a enfrentamentos, era impossível que isso não levasse à contaminação ideológica, que na época vocês sabem, isso ocorria poucas semanas depois da construção do Muro de Berlim, e pouco antes, poucos meses antes da crise de Cuba, a Guerra Fria estava no seu momento mais aceso, mais agudo, e ele disse, olha, diante disso, quando começar a haver violência na rua, manifestação na rua, os militares vão intervir, mas não como no passado, no passado eles intervinham, depois convocavam eleições, entregavam o poder a quem fosse eleito, não, dessa vez o Brasil vai viver uma experiência que ele nunca teve antes, eles vão ficar por muitos e muitos anos, porque eles julgam que se prepararam para isso, olha, foi exatamente, eu me lembro que eu saía cabrunhado, porque você sentia que o que ele dizia era como se estivesse vendo o futuro, ele dizia isso não por intuição, era pela inteligência, porque ele, de cada acontecimento, de cada condição, ele conseguia extrair todas as implicações possíveis, e curiosamente ele não se deixava abalar, ele tinha aquela mesma atitude do Antônio Gramsci, que deu, você sabe que o Gramsci na prisão, onde ele morreu, na prisão fascista, uma vez o irmão dele veio visitá-lo e ficou muito impressionado pelo estado dele, porque ele estava muito acabado, ele até conta, o Gramsci, que numa ocasião em que ele foi transportado de uma prisão para outra e ele estava num trem com os policiais, uma hora ele foi ao banheiro e pela primeira vez ele se viu no espelho, porque ele tinha passado anos sem ver no espelho, e ele ficou assustado, porque ele nunca mais tinha visto como é que ele estava, e o irmão dele, quando o viu na prisão, voltou e contou à mãe, e a mãe ficou muito preocupada, então, numa carta que ele escreve, o irmão, ele diz, olha, apesar de você ter me visto assim, eu não estou abatido, o meu estado de ânimo é forte, porque eu sigo aquela regra do Romain Roland, pessimismo de inteligência mais otimismo da ação, otimismo da confiança, e o Santiago era assim, ele via com realismo a situação, mas ele lutou até o fim para evitar que aquilo acontecesse, porque ele sabia que nada está pré-determinado, então, eu digo a vocês que essa foi a grande marca da minha vida, e, sobretudo, porque eu tive o privilégio, embora muito modesto, de ser um dos participantes da política externa independente, que é o grande momento, é o grande momento da mudança da política brasileira, o paradigma brasileiro era o do Rio Branco, que era corretíssimo quando o Rio Branco definiu, no começo do século XX, aliança estreita com os Estados Unidos, para se proteger, inclusive, da Grã-Bretanha e da França, porque o que todo mundo esquece hoje em dia, que na época do Rio Branco, os americanos não eram ameaça para nós, quem era ameaça eram os ingleses e os franceses, porque já tinham, os ingleses tinham ocupado a ilha da Trindade, os franceses que chegaram a ocupar uma parte do Amapá, os americanos estavam distantes, eles podiam ser problemas para os mexicanos, para o Caribe, mas não para o Brasil, então, a atitude do Rio Branco e do Nabucco era explicável por isso, na época que era o auge do imperialismo europeu, quem fazia e desfazia, usava e abusava eram os europeus, não eram os americanos, os americanos estavam engatinhando, o futuro imperialismo deles viria depois, então, o Rio Branco optou pelos americanos como proteção de um país débil e como uma maneira de multiplicar o poder muito limitado do Brasil, com isso, ele evitava que os vizinhos pudessem colocar os Estados Unidos contra nós nas questões de limites que ainda não estavam resolvidas, ele fez uma política inteligentíssima, ele foi autor do primeiro conceito abrangente de política externa, porque antes dele no Império a nossa visão era o prata, era basicamente Uruguai, Paraguai, Argentina, o resto era representação, o Rio Branco é que teve aquela visão universal e era correto, só que depois aquilo foi seguido de uma maneira servil e já não se adaptava mais aos tempos. Em 1960, foi preciso que o Jânio Quadros percebesse a necessidade da mudança, porque o Brasil tinha ficado amarrado aos Estados Unidos na política de Guerra Fria, aí não era mais interesse brasileiro, por exemplo, o Brasil não se solidarizava com a luta anticolonial dos povos da Ásia, da África, do Caribe, porque ele rezava por aquela cartilha que dizia que qualquer mudança tinha que ser vista pelo prisma se isso ia ou não beneficiar a esquerda, o Partido Comunista. Então, tudo era julgado pelo critério ideológico. e o Jânio Quadros rompeu com isso intuitivamente. O Afonso Alin nos dizia muito bem que o Jânio acerta no atacado, mas erra no varejo. Também dizia que o Jânio era a UDN de Porre. Isso diz muito bem o que era o Jânio. O Jânio tinha intuições, mas era um desequilibrado. E coube ao Santiago Dantas, realmente, da coerência, coerência lógica, coerência intelectual à política externa independente, que basicamente passou a inspirar a nossa política. Teve depois um intervalo infeliz quando os militares tomaram o poder, mas que durou apenas até o Geisel. Com o Geisel, se voltou àquela inspiração. E essa política durou até agora esse outro momento, ainda mais infeliz, que nós estamos vivendo. Mas nós vamos voltar. Então, o que eu quero dizer, só para concluir esse depoimento, é que o Santiago me moldou, porque eu passei a imitar o Santiago conscientemente, porque o meu ideal de vida era ser como ele, era ser um homem de cultura e, como eu disse já muitas vezes, ele tinha uma capacidade que eu nunca encontrei em nenhuma outra pessoa, que ele falava e escrevia como se já fosse definitivo. Então, ele, quando ia fazer um discurso na Câmara ou no Senado, eu era assessor parlamentar dele. Depois, quando eu terminava, ele queria ir à taquigrafia para corrigir as notas. A gente começava a ver que aquilo são vários textos que são curtos e a gente ia vendo aquilo, era um bloco, e depois de alguns minutos a gente dizia, ministro, nós estamos perdendo tempo porque até a vírgula aqui está no lugar certo. E é verdade, ele era capaz, quando você dava uma ideia e ele aceitava, ele desenvolvia um documento com começo, meio, fim, com todas as palavras corretas no lugar. Eu nunca vi ninguém com essa capacidade assombrosa. Eu, por exemplo, escrevo, mas escrevo, reescrevo, repenso. Ele não, olha, era uma coisa extraordinária. Então, eu estou trazendo isso à baila, não à toa, porque, como isso já vai longe, eu quero deixar um conselho prático a vocês, que é uma coisa que eu digo sempre aos estudantes e a Fernanda sabe disso. Saber se exprimir verbalmente e por escrito de maneira correta, clara, direta, já é metade do caminho andado. Entende? Em qualquer profissão, na diplomacia, em advocacia, em medicina, em engenharia, numa entrevista de emprego, a pessoa que sabe falar, saber falar não é falar difícil, não é falar ridículo, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, com aqueles, aquela gíria jurídica, que os advogados gostam de falar. Isso, ao contrário, é um defeito. Os advogados no Brasil pensam que o bom português é o português de Frei Luiz de Souza, em 1600. Ora, Frei Luiz de Souza escrevia num outro contexto social. Hoje em dia tem que se escrever no nosso contexto. Tem que ser claro, objetivo, direto. Quando se escreve, um conselho que eu dou a todos, evitar circunlóquios, começar direto no assunto. e aprender a pensar antes de falar, antes de escrever, você deve parar e se perguntar a si próprio o que é que eu quero transmitir. O que é que eu desejo que a pessoa que me ouviu ou que me leu saia com alguma coisa diferente do que tinha antes. o que é que eu quero transmitir? É tal coisa. Então, se é isso, como é que eu vou apresentar isso? Vou apresentar como tese, vou mostrar por que é assim, quais são os argumentos, vou mostrando, tirando um argumento do outro. para isso é preciso treinar, treinar. Ninguém nasce falando ou escrevendo bem. A gente pode ter uma vocação maior ou menor, mas o importante, isso é uma arte, como toda arte, depende do exercício. Tocar violino, por exemplo. Vocês sabem que quem toca violino, não é meu caso, diz que você não pode passar um dia sem treinar, porque se você passar, os dedos já não têm agilidade. Então, tocar violão é assim, tocar piano é assim, pintar é assim. Então, tudo que é arte depende de um exercício contínuo. Então, para aprender a falar e para aprender a escrever, por exemplo, falar, é preciso aprender a debater. No Brasil, ninguém aprende a debater. debater não é qualquer coisa. Você vê que aqui quando as pessoas vão debater, se engalfinho, não deixa o outro falar. O debate, você fala, o outro fala, você ouve, ouve com atenção, responde com respeito, tendo toda a consideração pelos argumentos, diz por que que você diverge, não deve nunca adotar uma atitude de soberba, porque emocionalmente coloca as pessoas contra você. Você nunca deve ser taxativo e categórico demais. Você deve sempre dizer, olha, salvo o melhor juízo, eu penso assim, eu creio, quem sabe, tenho a impressão, não de dizer, olha, as estatísticas provam o contrário, você está redondamente equivocado, você não sabe do que está falando. se você usar essas expressões, você já perdeu o auditório, ele já está contra você. Você não pode ser arrogante, não pode ser arrogante. Você tem que saber, e isso tem que nascer, de uma atitude íntima, interior. Você tem que respeitar o outro, tentar se colocar na posição do outro. E, para escrever, você deve escrever sempre. Sabe que os romanos tinham um dito que eles costumavam repetir, assim, nula dies sine linea. Eu não sou latinista, não, eu aprendi isso com uma amiga minha, francesa, que era uma grande professora de latim e grego. Mas isso significa nenhum dia sem linha. Quer dizer, não deixar passar nenhum dia sem escrever pelo menos uma linha. Claro, você pode escrever várias. Eu, quando me preparava para o Rua Branco, eu fiz isso conscientemente. Todo dia eu escrevia um pequeno texto de redação, que eu sabia que a redação era fundamental, e fazia uma versão do português para o francês, do português para o inglês. Como eu tinha muito pouco domínio dessas línguas, eu usava umas dicas, mesmo em português. Eu aprendi na autobiografia do Benjamin Franklin a técnica que ele utilizou. Quando ele começou a escrever, porque ele era tipógrafo, como Machado de Assis, como Mark Twain, depois começou a escrever no jornalzinho. E o pai dele, que era um homem que, enfim, era um fabricante de velas, mas um homem inteligente que gostava, era um peregrino, um pilgrim, gostava de ouvir sermões, foi muito franco, disse a ele, olha, você escreve muito mal, o que é você ler não é agradável. Então, o que ele fez? Ele escolhia o texto de um ensaísta inglês que ele admirava, ele lia uma página várias vezes, procurando guardar, depois fechava o livro e tentava reescrever de memória e depois comparava o que ele tinha escrito com o original. E ele ia anotando as falhas dele, o que é que faltava em vocabulário, etc. Então, eu fazia isso. Por exemplo, eu escolhi o Joaquim Nabuco, Minha Formação, que é um livro maravilhoso, As Crônicas, do Rubem Braga, Machado Assis no Conselheiro Aires, o Memorial de Aires. Então, esses escritores que são límpidos, claros, simples, porque, para mim, a clareza é uma virtude muito importante. Então, você vê e tenta... Não é que você vai ficar com o estilo deles, porque o estilo de cada um é inimitável, mas é que você vai se exercitando, aprendendo certas coisas. Por exemplo, que, quando se escreve, é preciso não repetir demais. Por exemplo, uma adversativa. Eu não posso toda hora dizer mais, porém. Eu tenho que saber mais, porém, todavia, contudo, não entanto, entretanto. Então, é preciso saber essas palavras, essas expressões que ligam, por sua vez, por outro lado. Também não abusar disso, mas saber compor um texto. E, para isso, é muito bom escrever qualquer coisa, um diário. Eu tinha diário, eu fazia um diário. Agora, por exemplo, que eu resolvi reescrever, escrever sobre meus tempos antigos, eu encontrei o diário quando eu tinha 16, 17 anos. E não precisa de muita coisa. Você faz, escreve sobre um filme que viu, e quando estiver muito cansado, faz poucas linhas, mas faz, ainda que sejam poucas. Em inglês e francês, o que eu fazia, como eu queria aprender o diálogo, eu lia peças de teatro com tradução. É claro que não Shakespeare, porque fica, mas peças de teatro contemporâneas. Então, você lê, por exemplo, você toma um romance policial de boa qualidade, Agatha Christie, por exemplo, em inglês, ou George Simenon em francês. Você tem o romance original e a tradução em português. Então, uma das formas de aprender língua é você ler em francês e em português e depois pegar o português e tentar traduzir em francês. Isso é um conselho que o Somerset Mohan dá numa das crônicas dele. Então, é uma porção de dicas assim. Porque eu fazia isso porque eu não podia pagar a aula. Eu era do bairro do Brás. Quando entrei no Branco, eu morava no lugar que vocês nem imaginam. Era um lugar realmente muito, muito pobre. Eu nunca pude convidar ninguém para a minha casa. Meu pai de origem era operário, depois tinha virado um pequeno comerciante, nunca teve um tostão. Quando ele morreu, ele não teve nem inventário, porque ele só tinha dívidas. O que ele nos deixou foi a educação, que meu pai lia. Ele lia Pirandelo, lia Dostoiévski, lia romances policiais, minha mãe escrevia. Então, isso me ficou deles. Então, vocês que estão se preparando, têm que fazer esse esforço. porque quando a pessoa domina a arte da expressão verbal e escrita, o resto vem pela leitura, porque são as duas metades. Uma metade é saber exprimir, a outra é saber buscar a informação. Como é que se busca a informação? Na leitura. Não só livros de história, literatura, que trabalham as nossas emoções, filosofia para aqueles que têm propensão, não é meu caso. Eu sempre fui mais de história. Então, essas coisas é que ajudam a pessoa a se preparar e começar a ter uma cultura. Eu creio que falei demais, até bem mais do que o teu período. Eu sei que deixei de lado outras coisas, mas é o que eu acho mais, talvez, do que eu posso transmitir. Embaixador, o senhor não só falou lindamente, como até antecipou uma boa parte aqui das questões que eu tinha me proposto a fazer. O senhor falou sobre leitura, o senhor falou sobre os seus mentores, coisas assim que acho que agregam demais para essa geração de futuros jovens diplomatas e para as pessoas em geral. eu queria encaminhar esse nosso papo infelizmente para o fim, mas voltando a retomar um pouco a questão do Brasil. O senhor viveu grandes momentos e o senhor destacou aqui, inclusive, alguns deles. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê o Brasil atual nesse contexto dos desafios do país desde a redemocratização. Então, o senhor que viveu diferentes papéis nesse processo e que é um intelectual que pensa a história do Brasil, como o senhor vê isso? Acho que esse seria um insight importante para quem nos assiste e aí no final, depois eu vou querer que o senhor compartilhe uns últimos conselhos que o senhor daria a um jovem candidato à carreira, mas é muito importante para nós ouvir o senhor sobre o Brasil. Olha, Fernanda, eu nasci nove meses antes do Estado Novo, do Getúlio Vargas, em 1937. Eu nasci em março e o Estado Novo é de novembro. E durante a minha vida, eu estou agora para completar 84 anos, o Brasil passou por muitas vicissitudes. A ditadura do Estado Novo, a derrubada do Getúlio em outubro de 1945, o regime constitucional de 1946, que durou até o golpe militar de 1964. Eu sobrevivi a todo o regime militar, quase 21 anos. Depois disso, a redemocratização com grandes choques, como a morte do Tancredo, o impeachment do Collor, mais tarde, o impeachment da Dilma Rousseff. O que eu concluo de todo esse período é que, apesar de todas essas quedas, o Brasil tem se levantado sempre. E no processo histórico tem havido uma linha de avanço naquilo que eu costumo chamar o estado atual da consciência moral da humanidade. O Brasil ainda está longe de ter atingido uma posição satisfatória em termos de processo civilizatório. Ainda ele luta com heranças da escravidão, como a desigualdade gigantesca que nós temos, mas, cada vez mais, as pessoas têm consciência de que os nossos problemas são a desigualdade, a falta de oportunidade, a educação. E eu acredito que essa consciência que a maioria tem vai continuar a impulsionar o processo histórico. No momento, eu tenho a sensação de que o sistema político construído depois da redemocratização e que se encarnou na Constituição de 1988 está mostrando muitos sinais de esgotamento, a frequência cada vez maior das crises, o caráter disfuncional, a dificuldade de produzir decisões, o declínio econômico, nós perdemos a capacidade de crescer, a expansão da corrupção sistêmica. Há muitos e muitos sinais que mostram que o Brasil está se aproximando de um ponto crítico em que haverá duas saídas possíveis. Uma é a autorreforma e a outra é a explosão. Os sistemas todos nunca se detêm. Você vê mesmo a monarquia brasileira que teve um período longo no segundo reinado de aparente tranquilidade, ela não foi capaz de se autorreformar. Ela demorou muito para pôr fim à escravidão e acabou sendo vítima de um golpe militar que implantou a república, porque o sistema estava esgotado, ele já não tinha mais o que dar. O mesmo aconteceu com a velha república, a primeira república, que a partir de 1910 entrou em decadência e acabou levando primeiro aquelas sucessivas tentativas de revolução, a partir de 1922, 1924, o tenentismo, culminando com a revolução de 1930. Outros exemplos nós temos em nossa história que se assemelham. Então, o que eu sinto é que hoje nós sabemos mais ou menos quais são as soluções. Por exemplo, quando se discute a questão da falta de representatividade do sistema eleitoral, a gente sabe que precisa adotar um sistema misto, distrital e de lista de partido. Nós sabemos que temos que ter uma barreira para evitar a proliferação de partido. Tudo isso é conhecido. Então, não é mais um problema socrático no sentido de perguntar onde é que está a verdade, qual é a solução. O problema é de conflito de interesses. São esses conflitos de interesses que tornaram até agora a reforma do sistema político um ideal que nunca se atinge. Mas eu vejo a situação dessa maneira. Ou o Brasil consegue levar avante essas reformas do sistema político e com isso ganha um sopro novo, o sistema se rejuvenesce, ou essas contradições vão levar em algum momento a uma ruptura do sistema, que eu não sei quando nem como ocorreria. Não sei. Também não me animo a fazer previsões, porque acho que isso em história não permite. Agora, como eu tenho uma visão muito embasada na história, eu sei que a história nunca se detém. O processo histórico é inexorável. Nenhum país progride apenas ou apenas regride. Há momentos de altos e baixos. Agora mesmo nós acabamos de ver os Estados Unidos, que até pouco tempo atrás parecia uma luz para as democracias do mundo, ele foi vítima de uma situação em que quase que ele perde até seu patrimônio democrático. E até agora mesmo que eles tenham sabido reagir, ainda continuam profundamente divididos. Não temos uma decisão final sobre qual vai ser o futuro dos Estados Unidos. Nós tivemos países gloriosos como a Alemanha e a França de cultura secular que caíram baixíssimo no nazismo, no caso da França, no colaboracionismo da Segunda Guerra. Então, nós não devemos achar que somos piores que os outros. países caem e se levantam. Alguns têm, graças à história, desenvolveram métodos menos violentos de evolução. A Holanda, por exemplo, que hoje é um país democrático, consensual, no século XVII chegava a linchar os seus ministros. A Inglaterra, que hoje nos serve de exemplo, foi o país clássico do sangue, ditando as sucessões entre os monarcas, as guerras entre as diversas casas dinásticas. E, até o século XVII, foi um país com muita violência, até ter desenvolvido um outro tipo de solução para os conflitos políticos. Então, eu digo isso, que o Brasil haverá de encontrar também um caminho, e eu não sou pessimista numa visão histórica, numa visão, portanto, de longo prazo. A curto prazo, eu vejo uma situação desafiadora, em que nós temos que nos unir, todos aqueles que são moderados, que são favoráveis ao liberalismo político, mas com forte conteúdo social. Os que procuram fazer com que coexista a liberdade política mais ampla possível de proteção dos direitos, que convivam com o grau mais alto possível de igualdade que se possa ter. Então, isso tem que se construir com fórmulas já para as eleições, contra o que é, digamos, obscurantismo, como nós estamos vivendo hoje em dia. Vai depender dessa capacidade de construir consensos. esses dois anos serão decisivos. Vamos, cada um de nós, contribuir para isso. É o que eu posso dizer. por favor. Eu queria agradecer muito pelo tempo do senhor, por compartilhar tantas memórias, histórias. Queria que o senhor se sentisse homenageado pela iniciativa dessa pequena série. Dizer que o senhor é uma figura não só importante para a história diplomática, mas é também um grande ser humano. E isso fica claro sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor, uma alma generosa, além de tudo. eu queria deixá-lo à vontade para as considerações finais. Se o senhor quiser dividir mais algum conselho ou dica com os nossos alunos, candidatos e candidatas ao concurso de admissão à carreira diplomática. E, de novo, muito obrigada. Sinta-se sempre acolhido no Sapiência. Olha, obrigado pelas suas palavras. Você vê até pela minha voz que eu estou cansado e acho que também os que vão assistir já estarão cansados a essa altura. então eu quero me limitar a dizer muito poucas coisas. No curso dessa entrevista eu já procurei sempre transmitir experiências e lições à minha vida do que é ser diplomata. Comecei até dizendo isso, que o itinerário do diplomata é fascinante, porque ele permite você viver várias vidas, permite você ter várias almas. isso é difícil em outras profissões. Então, o diplomata, para poder usufruir disso, ele tem que ter uma atitude de abertura de espírito. Ele tem que saber que qualquer povo, por mais pobre que seja, tem algo a oferecer da sua riqueza cultural. ele tem que ter essa sintonia e procurar se enriquecer com essas contribuições. Depois, eu dei alguns conselhos práticos aqui. Falei do Santiago Dantas, de como ele falava, como ele escrevia, daquela atitude que ele tinha mesmo vendo as coisas numa situação difícil, porque o Santiago tinha muita virtude e pouca fortuna. sabe que ele morreu de câncer prematuramente, antes de completar 53 anos. Então, não teve fortuna. O momento não foi o momento propício para ele. Em um outro momento, ele poderia ter dado uma contribuição maior. Mas, ele tinha essa atitude, essa atitude estoica daquele que luta. E o último conselho que eu daria a vocês além desses práticos é que, para fazer carreira, o importante não é ser carreirista. Entendeu? Há muita gente no Itamaraty que pensa que fazer carreira é ter pistolão, é cultivar políticos. É claro que quem fizer isso é provável que tenha algum êxito. Mas não é só assim, nem é principalmente assim que se faz carreira. a carreira se faz na base da competência. O que eu aprendi tanto no Itamaraty como aprendi na ONU, vocês sabem, eu não pude falar da ONU, mas a ONU me marcou muito. Eu passei nove anos lá, e lá sim que há uma diversidade absoluta. Eu, na organização que eu chefiava, eu tinha um ou dois brasileiros só, mas eu tinha até gente de Papua, Nova Guiné, gente que, há duas gerações atrás, eram canibais. Vocês sabem que Papua, Nova Guiné, é uma fronteira da civilização. Eu tinha gente das mais diversificadas origens. E o que eu aprendi nessas carreiras é que a pessoa tem que se tornar indispensável. Aquele que trabalha e que estuda e passa a dominar um assunto, ele vai ser valorizado porque não é uma questão de simpatia pessoal, é que as pessoas vão precisar dele. Aquele que é capaz de fazer um bom memorando, um bom telegrama, uma boa análise política, um bom plano, que conheça profundamente o seu assunto, seja, por exemplo, direitos humanos, seja meio ambiente, seja comércio com a Argentina, seja comércio com os Estados Unidos, seja negociação na UMC de propriedade intelectual, enfim, aquele nicho que te deram, você tem que ser bom naquilo. E você aprende a ser bom com esforço. Eu, por exemplo, quando cheguei no GAT, como eu te disse, na primeira reunião que eu fui, metade do que eles falavam, eu nem entendia o que era, porque eles usavam siglas, que eu não sabia o que significavam. Eu, no começo, fiquei desesperado, até a noite eu pensei, eu tenho que ir embora, porque aqui não dá, mas aí eu fui ler, estudar, li todos os papéis. Por exemplo, havia um assunto que eu achava horrível, que era anti-dumping, é uma coisa dificílima, especializada. eu acabei gostando do assunto, porque tanto eu li, que eu comecei a entender o que era o anti-dumping. Então, o caminho é esse, ninguém vai fazer carreira ficando preguiçoso, você tem que trabalhar, tem que ler, dominar o assunto, porque aí você fica indispensável. as pessoas que entram na ONU hoje, é assim, eles começam quase sempre como estagiários, trainees, mas eles se destacam tanto que o chefe diz, eu não posso abrir mão desse sujeito, ou dessa pessoa, dessa moça. Então, o que ele faz? Dá um contrato provisório, que depois vai sendo, é assim, compreende? é o único caminho, tornar-se indispensável. Para isso, o ideal é que você escolha um assunto que você goste, seja lá qual for. Mas esse assunto, você tem que saber dominar, ler tudo e ser capaz de dar uma contribuição. E é isso que eu diria a vocês. Isso vale em qualquer campo, vale onde vocês estiverem e naquilo que você fizer. Então, eu acho que desejo muitas felicidades a todas e todos. Olha, embaixador, queria de novo agradecer, queria dizer a você que nos assistiu até aqui que, sem dúvida, esse é um vídeo que vale a pena compartilhar. Aqui embaixo você tem a ferramenta disponível para isso. Se você não viu os episódios anteriores dessa websérie, vão aparecer para você aqui nos cards, também aqui no box de informações, todos os links para os livros do embaixador Recupero, alguns deles a gente mencionou aqui. Hoje, a grande bibliografia básica para o estudo do CACD em Política Internacional, Relações Exteriores do Brasil, é o último livro do embaixador Recupero, então também vamos destacar aqui embaixo. Espero que a gente possa se reencontrar nos próximos episódios dessa websérie, curta, comente os nossos vídeos. Embaixador Recupero, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigada e vida longa ao senhor, que o senhor possa continuar contribuindo com muitos outros... Muito obrigado. Quero pelo menos terminar esse meu último livro. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto